Eu quero ver do que tu queres Será que dá Será que és Diva isto para mim Será que dá O tempo para saber Eu sou o brilho do meu mar Sou a luz do teu mar Sou o que queres estar Eu quero saber Sou o brilho do meu mar Sou a luz do teu mar Sou o que queres estar Eu quero saber Eu vou voar Com o brilho do meu mar Para me ter a intenção Eu vou te dar Sem fim O amor Que pareces não querer Será que nada Será que és Que existes para mim Será que nada Eu quero saber Eu sou o brilho do meu mar Sou a luz do teu mar O que queres estar Eu quero saber Eu sou o brilho do meu mar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL